Bom, estamos chegando ao final dessa nossa primeira aula, ainda tem mais duas coisas que eu gostaria de dizer. Se a gente leva em conta então essa ideia de que diferentes sistemas lógicos captam diferentes propriedades formais dos modos de argumentar, parece ser natural concluir que então existem tantas lógicas quanto são os modos de argumentar, as formas de argumentar. Você mesmo aí estava falando agora sobre essa logística aristotélica no seu modo tradicional, uma releitura no cálculo de predicados, falou em lógica proposicional. Esses três são os sistemas que basicamente se ensinam nos cursos de lógica, dedução natural, às vezes a gente ensina o método da dedução natural para testar a validade de inferências dedutivas e também os tablôs semânticos às vezes são utilizados. Eu diria que esses cinco são os mais comuns, mas é claro que o universo da lógica como campo de estudos específico é muito mais rico do que isso. Por que a gente não estuda tudo isso num curso de filosofia? Bom, então talvez porque não precise dado aquilo de que um licenciando ou de que um bacharelando precisa de lógica para conseguir navegar no mundo da filosofia. O ponto todo aqui é sim, existem muitos sistemas de lógica e eles vão corresponder mais ou menos às maneiras mais cotidianas de argumentar, como por exemplo, existem sistemas de lógica, que agora vocês já vão ver no próximo slide, existem sistemas de lógica para dar conta de diálogos, lógica-dialógica. Existem sistemas de lógica que, vamos, para falar da variedade dos sistemas lógicos, prestem atenção aí nesse mapa que eu ousei fazer. Na verdade, a grande ousadia que consiste aqui é usar esse mapa que está inspirado no trabalho da professora Susan Haack, que é uma epistemóloga estadunidense. A professora Susan Haack escreveu o original do livro de 1978, está traduzido para o português, foi publicado em 2002 e o título é A Filosofia das Lógicas. Portanto, desde o início, essa ideia de que existem muitos sistemas lógicos distintos, que faz parte de uma discussão acerca de se a lógica é uma só e universal, vale para todo e qualquer sistema de raciocínios e de inferências, ou se há diferentes variedades, em que medida essas variedades dialogam entre si, são extensões umas das outras, certo? Então, na verdade, não tem nada de muito ousado, eu simplesmente fiz uma versão dessa classificação que a professora Susan Haack apresenta no Filosofia das Lógicas, usando uma imagem de uma artista também estadunidense, que é a Alma Thomas, como centro aqui do qual saem essas quatro grandes categorias de lógica que a Haack oferece. É um esquema limitado? Possivelmente, sendo de 78, inclusive, há lógicas que foram desenvolvidas posteriormente, ou que na época já haviam sido desenvolvidas, como a lógica paraconsistente, que aliás foi uma lógica criada por brasileiros, que não constam no mapa da Susan Haack, eu mesma inseri, se vocês olham no grupo das lógicas alternativas, eu mesma inseri as lógicas paraconsistentes, porque não estavam na classificação da professora Haack. De toda maneira, o que é interessante aqui é simplesmente dar essa ideia de que existem muitos tipos de sistemas lógicos, e como é que ele está montado, esse esquema aqui, né? A gente começa com a lógica chamada tradicional, que é a silogística aristotélica, eu brinquei há pouco o sistema ancião de lógica, inventado, inaugurado pelo Aristóteles, e depois a gente vai ter a lógica clássica. O que se chama de lógica clássica? A lógica proposicional, que é aquela que dá conta dos raciocínios formados por sentenças, compostas por outras sentenças, proposições compostas por outras proposições, eu estou usando aqui indiferenciadamente as palavras sentenças e proposição, apesar de que há também discussões sobre isso. Lógica clássica, lógica proposicional, lógica de predicados de primeira ordem, que é aquela lógica cuja linguagem foi, fiz uma amostra para vocês na formalização do raciocínio anterior, que é a lógica de predicados que corresponde a esse ponto de virada da lógica do século XIX, com a obra de Frege, a partir da qual a lógica simbólica, a lógica matemática foi desenvolvida no final do século XIX, como eu disse. O importante é que se diga que já na antiguidade a lógica proposicional foi assunto, foi desenvolvida pelos filósofos estoicos, só que não com o aparato simbólico que a ela foi atribuído a partir, como eu disse, do final do século XIX. Então, os estoicos já pensavam sobre as estruturas de raciocínios condicionais, por exemplo, inclusive há discussões, há a historiografia da lógica também, há discussões na historiografia da lógica sobre o ser estótico, já não teria antecipado elementos da lógica proposicional, discussões interessantíssimas que a gente também não vai abordar aqui. Bom, lógica tradicional e lógica clássica, que são essas que nós, em geral, estudamos nos cursos de filosofia, e depois os outros dois tipos, as lógicas ampliadas, quer dizer, ampliações da lógica clássica, as lógicas modais, que são lógicas que dão conta das modalidades da verdade, por assim dizer, modalidades temporais, então as lógicas que dão conta das noções de passado, presente, futuro, todas as noções relacionadas a tempo e, portanto, as proposições qualificadas, modalizadas com elementos que indicam temporalidade, as lógicas deônticas, que são as lógicas dos sistemas normativos. Então, agora a gente pode voltar para o que eu disse no começo, quando estávamos fazendo os recortes com relação aos usos da linguagem, eu disse, olha, lógica, mesmo no sentido estrito em que nós estamos investigando aqui, o nosso recorte a tal que a lógica só se preocupa com o uso proposicional, com o uso informativo, indicativo da linguagem, e não com o uso normativo. Bom, isso não é verdade, porque existem lógicas desenvolvidas para dar conta dos sistemas de valores, dos sistemas de normas, e essas são as lógicas deônticas, são lógicas desenvolvidas para dar conta das obrigações de sentenças do tipo é obrigatório que, é permitido que, é proibido que. E, portanto, são lógicas que pretendem dar conta dos discursos normativos, sejam eles jurídicos, morais e assim por diante. Inclusive, há aplicações no âmbito da filosofia moral, há aplicações no âmbito da filosofia do direito, do próprio direito dessas lógicas deônticas, e as lógicas epistêmicas, que são, portanto, as lógicas que pretendem dar conta das sentenças da forma fulano acredita que, neutrano sabe que, ou seja, termos epistêmicos, certo? Essas são as lógicas modais, em geral, extensões da lógica, ampliações da lógica clássica. Depois, lógicas da preferência, lógicas interrogativas, lógicas polivalentes, isso é importante para quem tem algum incômodo com relação à ideia de que a lógica é algo europeu, ocidental, binário, etc. Bom, existem lógicas polivalentes, polivalentes, significa dizer lógicas com mais de dois valores de verdade, com três valores de verdade, polivalentes, certo? Existem lógicas que não são binárias, e talvez, para quem tem curiosidade, seja interessante pesquisar sobre isso. Depois, aquilo que a HAC vai chamar de lógicas alternativas, que são lógicas que, de alguma maneira, se opõem, são diferentes da lógica clássica, elas não são ampliações da lógica clássica, como no caso das lógicas modais, que você coloca mais coisa, você adiciona certas ideias, certas expressões, no campo daquilo que é formalizado pela lógica, mas sim, como, por exemplo, o caso das lógicas intuicionistas, são lógicas nas quais não vai valer um princípio, um princípio, uma lei lógica fundamental, que é o princípio ou a lei do terceiro excluído, sobre o qual a gente vai falar melhor na próxima aula, mas que, basicamente, é o princípio de acordo com o qual uma proposição é ou verdadeira ou falsa, e não existe terceira possibilidade. As lógicas intuicionistas são lógicas nas quais não vale esse princípio, e, a partir delas, é possível fazer toda uma releitura de processos de raciocínio, por exemplo, na matemática. Você pode formalizar ou você pode propor, existe, inclusive, o que se chama de matemática intuicionista, que é um tipo de matemática no qual não se aplica, você não vai ter raciocínios ou você não vai ter argumentos que utilizam essa lei, esse princípio do terceiro excluído. Certo? Eu gostaria de reforçar esse ponto, eu inseri no mapa da Susan Hack as lógicas paraconsistentes, certo? Que são lógicas nas quais o princípio da não-contradição, que é um princípio importantíssimo e básico, sobre o qual, de novo, a gente vai falar, já no início da próxima aula, o princípio de não-contradição tem um uso restrito. Então, as lógicas paraconsistentes, que, repito, foram criadas no Brasil, por um conjunto de lógicos guiado por a professora Newton da Costa, embora também haja uma origem australiana das lógicas paraconsistentes, mas as lógicas paraconsistentes, elas são lógicas nas quais o princípio da não-contradição tem um uso limitado, o que faz com que elas deem conta de discursos que até uma medida aceitam contradições, certo? Então, existe uma variedade muito grande de lógicas, nós vamos retomar esse mapa lá no final, na última aula, para falar de um sentido mais forte ainda, do qual se poderia falar de outras lógicas ou lógicas de outras culturas, mas eu convido vocês, então, para me acompanhar até lá. Último ponto da nossa primeira aula é a questão da relação entre a lógica e as práticas filosóficas para a gente tentar, então, agora fazer uma amarração com a finalização dessa nossa primeira aula falando sobre como responder a pergunta lógica que é, para que serve. O que é, a gente já viu. A lógica é o estudo das relações formais que se dão em processos de inferência, raciocínios e de argumentação. tem a ver, necessita a lógica sempre em alguma medida, tem a ver com processos de, portanto, formalização, de abstração dos conteúdos, das diferenças, dos raciocínios e dos argumentos, porque são esses processos de formalização e o uso de símbolos para manipular os símbolos que nos permitem, que estão pelos conteúdos dos raciocínios, por exemplo, em linguagem natural. A manipulação regrada desses símbolos é que nos vai permitir conferir, verificar a validade ou não desses raciocínios e dessas inferências. Agora, para que ela serve, portanto? A lógica é boa, ela serve para que a gente possa ter certeza de que certas coisas se seguem de certas outras sem erro, sem engendrar contradição. Sem partir de premissas verdadeiras e chegar em conclusão falsa. Sem esse tipo de contradição, esse tipo de falha nos processos inferenciais. E para quem? Ela serve bom para todo mundo que está preocupado em argumentar de maneira coerente, sem contradição, sem inconsistência. E, portanto, ela é importante para quem faz filosofia. Seja de que vertente filosófica você for, seja de que, digamos assim, a qual escola você esteja afiliado, isso não importa. O que importa é que, seja no sentido específico, mas em especial no sentido específico, a lógica é importante para a filosofia porque ela é uma ferramenta de verificação da validade dos raciocínios e os filósofos têm feito isso e as filósofas têm feito isso desde o começo dos tempos e mesmo em outras culturas, se vocês quiserem. Processos de que? De avaliação das nossas crenças, dos nossos raciocínios comuns e esse processo de avaliação das nossas crenças, dos nossos raciocínios comuns são feitos através de processos argumentativos. então a gente em filosofia passa boa parte do tempo indo de uma coisa para outra, fazendo inferências, fazendo raciocínios e argumentando. O filósofo e a filósofa argumentam consigo mesmos e com os outros. Esses outros podem ser outros, filósofos podem ser pessoas comuns, mas é nesse sentido muito básico a lógica é importante para quem faz filosofia, certo? Mas é evidente que ela também é importante para quem faz ciência, para quem faz matemática, para quem faz jornalismo, para quem faz direito. A lógica é importante para quem quer se comunicar comunicar suas ideias de maneira coerente. Então, claro, eu quero focar aqui na lógica e nas práticas filosóficas, porque o nosso público é um público de filosofia, portanto, para dar conta disso eu vou apresentar esse nosso penúltimo slide, que é um slide no qual aparece esse outro esquema baseado na obra do professor Ronay Rocha, que é um esquema que apresenta a ideia de que a filosofia tem três, a filosofia é um conjunto de práticas, fazer filosofia é fazer algo, é praticar a análise, o escrutínio de conceitos e de ideias muito fundamentais, muito fundamentais nesse sentido de ideias e conceitos que são importantes ou talvez determinantes para a compreensão e para o conhecimento e para a avaliação humana do mundo, seja um mundo natural, seja um mundo humano ele mesmo. A filosofia tem uma dimensão conceitual, uma dimensão metodológica ou instrumental que diz respeito aos instrumentos e aos métodos que praticantes de filosofia desenvolveram ao longo da sua história para dar conta desses problemas conceituais e um eixo histórico claro, composto pelo acervo dos textos que a nossa história nos legou incluindo textos que não são muito conhecidos evidentemente e coisas do tipo. Por que esse esquema está sendo colocado aqui? Bom, em primeiro lugar para caracterizar a prática filosófica como uma prática que consiste em uma espécie de equilíbrio entre os seus temas, os seus instrumentos e os seus textos, existe uma multiplicidade imensa de temas, de problemas conceituais de que as práticas filosóficas tratam, existem diversos métodos e instrumentos distintos e existe uma variedade impressionante de textos que foram produzidos ao longo da história da filosofia. E a lógica com isso? Bom, alguém poderia pensar bom, a lógica é, já que ela é esse estudo específico das formas ou das relações formais entre as premissas e as conclusões dos argumentos, entre as partes das inferências e dos raciocínios, uma vez que os filósofos raciocinam e argumentam, então a lógica é importante para a filosofia enquanto um instrumento. Isso é verdade, mas não é toda a verdade, ou isso é parte da história. é claro que a lógica sendo um instrumento, sendo esse kit de ferramentas e o estudo sobre as formas desse kit de ferramentas que são usados por todo mundo, inclusive pelos filósofos, ergo, logo, ela é importante para a filosofia, mas ela também é importante do ponto de vista histórico, porque a lógica foi, no sentido específico, inventada por Aristóteles no contexto da filosofia grega, ela está aliada à história do pensamento ocidental, à história da ciência ocidental, não é a mesma história da ética, quer dizer, o pensamento ocidental toda está marcada pela inauguração da lógica por parte de Aristóteles e todos os seus desenvolvimentos extremamente complexos. Então, a lógica é importante para a filosofia do ponto de vista histórico, se a gente quer ler a metafísica de Aristóteles, a gente não pode não saber, é o que não queria se envolver com assuntos de lógica, certo? Se a gente quer entender a ética aristotélica do ponto de vista do que são os raciocínios práticos, a gente tem que ter em mente a teoria do silogismo, então, eu estou dando um exemplo muito peculiar da importância da lógica para a história do pensamento ocidental, claro, o cara que a inventou e aplicou em maior ou menor medida nos seus próprios escritos, Aristóteles. Mas a gente pode pensar de novo estoicismo, lógica proposicional, a gente pode pensar que a lógica é importante em termos históricos se a gente quiser entender o surgimento da filosofia analítica e se a gente quiser entender ou se a gente quiser ter uma visão de conjunto importante da história da filosofia contemporânea em termos da tradição analítica e mesmo não da tradição analítica, como é que os autores que são os assim chamados autores continentais veem a lógica tradicional, a gente tem que saber algo sobre o desenvolvimento da lógica tradicional, se a gente quer entender os desenvolvimentos e muitas das discussões que são realizadas em filosofia, na assim chamada filosofia analítica contemporânea, a gente precisa saber sobre a lógica tal como foi desenvolvida a partir da obra do Frege, se a gente quiser entender alguns tópicos muito relevantes da filosofia kantiana do conhecimento e mesmo talvez da filosofia prática, a gente precisa entender a relação da obra de Kant com a psicologística aristotélica tal como ela era conhecida, encarnada nas obras de lógica da época de Kant e assim por diante. Isso sem contar o interesse histórico que tem em si mesma a lógica, a gente pode querer estudar a lógica do ponto de vista da sua história, sem necessariamente traçar paralelos ou articulações com a história da filosofia o que tem lá os seus desafios. Então a lógica, claro, é importante para a filosofia na medida em que ela oferece instrumentos para avaliar a qualidade de raciocínios e de argumentos. Historicamente, porque a história da filosofia está em muitos momentos entrelaçada fortemente com a história da lógica e também do ponto de vista temático e conceitual. se a gente for pensar nas discussões sobre a natureza do pensamento, a natureza da proposição que já estão lá nos pré-socráticos, fortemente na obra de Platão, Aristóteles e daí por diante, não é? A ideia é essa mesmo de o que é fazer uma demonstração científica, qual é a natureza da demonstração científica, precisa ter uma forma, precisa ter certos pontos de partida que são os princípios fundamentais, os axiomas, as definições, regras de inferência e aí você tem uma relação muito rica do pensamento sobre a ciência, da filosofia da ciência com as práticas matemáticas, quer dizer, estudar a lógica, seja no sentido mais instrumental, seja no sentido histórico, mesmo no sentido filosófico, muito de filosofia da lógica, faz parte da formação daqueles que querem praticar a filosofia de uma maneira muito importante. Por último, claro, valeria ainda dizer que além da lógica poder ser estudada do ponto de vista da sua própria história como existem, histórias da lógica muito famosas, algumas inclusive traduzidas ao português, a gente poderia ainda falar desse campo que é a metalógica, que é a lógica que é feita sobre os sistemas lógicos e que permite provar resultados acerca da própria lógica. Então, a lógica é extremamente importante para as práticas filosóficas, mesmo que nós não sejamos filiados à tradição ou a tradições mais, se vocês quiserem, analíticas e tudo mais, porque do ponto de vista histórico ela também é relevante, do ponto de vista temático, como eu disse, discussões sobre a natureza do pensamento, da proposição, sobre a função e os papéis da demonstração no desenvolvimento das ciências e mesmo se vocês pensarem no desenvolvimento do direito e dos diferentes sistemas morais, enfim. Com isso, eu acho que eu tenho o suficiente como para tentar convencê-los da importância da lógica para a filosofia, então um resumo rápido para a gente encerrar essa primeira aula. Para responder a pergunta sobre o que é e para que serve a lógica, a gente começou fazendo uma distinção entre lógica em sentido amplo e lógica em sentido estrito, a partir de uma outra distinção ainda que foi sobre os usos da linguagem, certo? Depois falamos um pouco sobre lógica e processos de formalização, porque todo sistema lógico é um sistema que está preocupado com as relações formais entre as inferências, raciocínios e argumentos. Depois falei um pouco sobre a variedade de sistemas lógicos, apresentei um mapa que na última aula vai ser apresentado de novo com outras variações para falar da variedade de sistemas lógicos e por fim falamos um pouquinho sobre a relação entre lógica e práticas filosóficas na próxima aula então falamos sobre silogística aristotélica, validade, inferências mediatas e imediatas e usando diagramas de verbo. Vamos desenhar lógica. Até mais.